Nós tem mais salão, caralho no ar É a perdiose do peão, não vai pra mim aceitada Meu beijo vai de viciar Minha pegada vai fazer você amar Demais com o meu chapéu não é mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Mas minha, meu beijo vai de viciar Minha pegada vai fazer você amar Demais com o meu chapéu não é mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Minha pegada vai fazer você amar Nós tem passada na agravada Tem oito segundos que eu não aguento com a minha sentada Nós tem passada na agravada Tem oito segundos que eu não aguento com a minha sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De mais que o meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De mais que o meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De mais que o meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De mais que o meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Minha pegada vai fazer você amar Minha pegada vai te viciar 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 Passou o vento forte e me arrastou no outro bandido Que vontade gigante, acho que é lá, deixa eu morrer Passou o vento forte e me arrastou na tua bandido Que vontade gigante, acho que é lá, deixa eu morrer Mas eu te pula, pula e senta até acabar o fogo E pra tu forçar por cima do meu garoto E pra tu forçar por cima do meu garoto Mas eu te pula, pula e senta até acabar o fogo E pra tu forçar por cima do meu garoto E pra tu forçar por cima do meu garoto Nossa senhora, pisei Você fala, pula e senta até acabar o fogo Você fala, pula e senta até acabar o fogo Ansiedade e coração desesperado É só bebida que enche por causa de um coração de mal Amor e raiva, anda, anda, anda Ai que vontade de enche por causa de um coração de mal A gente taca, pula e raiva, a gente taca Amor e raiva, eu comendo pra ela Amor e raiva, eu comendo pra ela Amor, amor, amor 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor